Gente, tô aqui fazendo tudo no meu canal, estou invadindo o canal do Junior aqui agora Porque eu vou trollar ele, uma trollagem muito pesada, muito pesada mesmo, tá? Eu já fiz o 24 horas sendo safada com o Junior, tá? Morro de vergonha, não gosto de fazer essas coisas, porque não é meu jeito, gente Mas enfim, hoje eu vou fazer um pior Meio que provocando ele, trolando ele, sendo safada, enfim, não sei Corre não, vocês que vão decidir o nome aí de biquíni Tá? Eu tô só com... Nossa, vocês estão conseguindo ver, pera, deixa eu ver aqui na telinha, tirar Eu tô de top, não, né? Body Mas eu trouxe um biquíni, porque eu vou ficar provocando ele de biquíni Nossa, isso aí eu tô com medo, eu tô com muito medo Mas esse vai ser o vídeo Espero que vocês gostem, assistam o vídeo inteiro, porque vai ser bem polêmico, hein? Pesado, pelo amor de Deus, tá? Então deixa muito like, galera, ajuda aí no like Porque se não tiver muito like, não dá pra ficar fazendo esse tipo de vídeo Se vocês não assistiram, eu não tenho nem porquê eu fazer mais Então deixa muito like nesse vídeo, 30 mil likes, tá? Por favor, me ajuda, porque tá um calor também Que, meu Deus, eu vou começar aguentando E essa câmera tá bem pesadinha, pro meu amor Mas enfim, deixa muito like, se inscreve aí no canal Lembrando que sai vídeo aqui no canal do Júlio todos os dias Às 7 horas da noite Não sei quando esse vídeo vai sair Mas, ó, estamos de férias E tá saindo vídeo muito top, então assistam todos Ativa o sininho pra você... Ó, o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E deixa ideia de vídeo aqui nos comentários, fechou? Assista um vídeo inteiro, tá? Inteiro mesmo Eu vou lá pegar meu biquíni no carro Ai, meu braço tá doendo Pesado demais da câmera E vou posicionar aqui dentro do quarto do Júnior, tá? Eu já vou mostrar Vou trocar de rol Colocar biquíni rapidão E daí eu mostro pra vocês Como eu estou de biquíni E a gente começa, beleza? Fechou? Biquíni colocado Prontíssima E agora, gente, ó Coloquei o biquíni Não consegui amarrar direito atrás Pelo amor de Deus Que ele não abra Ah, eu tô com muito calor Vamos lá Agora, vou esconder a câmera Vou esconder a câmera aí, ó Nossa, ele nem vai imaginar que tá filmando Ele sempre fez isso comigo, né? Agora é a vez dele Agora é a minha vez de fazer ele passar vergonha Então vamos lá Galera, eu escondi a câmera aqui Tá uma bagunça o quarto Então ele provavelmente não vai ver a câmera Vou chamar ele aqui no quarto E eu vou conversar a trolagem Acho que ele tá ali fora Vou deixar por enquanto aberto ali a janela Na hora que ele entrar eu fecho e tal Pra provocar mais Deixa eu ver aqui se tá tudo certo Gravando Júnior! Amor! Júnior! Oi! Fala Peraí Vem aqui um pouquinho Peraí o quê? Não, vem aqui um pouquinho Por que você tá de biquíni? O quê? Por que você tá de biquíni? Não é que eu tô Por quê? Porque tá muito calor, meu Ah, daí você vai ficar usando biquíni? Qual o problema? Tem nada a ver, peraí, deixa eu... Deixa eu ver como é que eu ficaria com esses negócios Não! Deixa eu ver Por que você tá de biquíni? Porque eu quero Daí o outro Não, a outra tem uma função pra tirar Isso aqui é de mulher, Júnior Só tirar isso aqui que fica bom Tá, mas não tira Tem que dar pra diminuir também, dá pra deixar assim, ó Fala, o que você quer? Tem de lá, tem três Eu não sei que eu não tô achando Por que você tá de biquíni, meu Por que eu tô de... Por que você tá de biquíni? Porque eu... O que você quer? O que você tá querendo? O que foi? Por que você tá de biquíni? O que que eu vou ver? Tá calor Mas e daí? Quem que tem? E eu não aguento Eu tô morrendo de calor Tô passando mal Tá 41 graus Mas quem que coloca biquíni porque tá calor? Eu! Olha que tá muito quente Inclusive Deixa eu fechar aqui Por que? Não, não, não fechei rápido Fechei rápido Aí que vai ficar mais calor Não, porque daí o ar vai funcionar, né? Cadê o negocinho daqui? Mas eu tô doente Não, você tá muito calor Você não tá entendendo até que... Você botou piquíni Eu até coloquei piquíni Porque eu tô com muito calor Não, não Você é louca? Não Por que você tá de biquíni, velho? Deixa eu... Eu nunca vi alguém ter calor E botar biquíni, juro Só se for pra piscina Ou pra praia Não, eu coloco Que loucura Ó, agora vai ficar bem melhor Deixa eu até fechar ali Mano, você tá loucona Por que que eu sou loucona, velho? Porque você tá trancando tudo Você não tá calor? Tá, mas o ar precisa funcionar Nunca vi alguém ficar calor Botar biquíni, juro Só pra ir pra piscina Não O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? O pai botou a roupa De me zoar, seu chato Ai, o que que você tá fazendo? Mano, o que que você tá fazendo? Deixa eu... Não posso beijar você mais também Mas já beijou Vamos gravar agora Bota a roupa Mãe, gente Precisa gravar Mãe, como depois? Depois não tem hora Sete horas tem reunião Não tem problema Você botou o meu perfume? Não, mãe, meu Tá, então tá bom Vambora Não Então Bota a roupa Quero Ah, agora você quer, né? Uhum Não, moço Vai, faz Deixa eu fazer uma massagem Então faz Mãe, mas por que você bota o biquíni? Eu tô com calor e eu vou gravar de biquíni o dia inteiro hoje porque eu tô morrendo de calor Você não vai gravar de biquíni? Eu vou gravar de biquíni Não vai? Vou Para de apertar me lá Faladinho Que barriga que eu tô Relaxa Relaxa Já era Acabou Acabou Fazer de novo Fala Mas eu treino, né? Você não vai fazer massagem? Mano, mas por que você tá de biquíni? Juro que eu achei engraçado isso Do nada Você pega e bota biquíni Uhum Só porque tá calor Você vai ficar andando de biquíni? Não vai Vou Não vai, não? Oxi Ai, meu Deus Cadê a sua cobertinha? Por quê? Você vai Bum Dão, hein? Cara Eu tô gostando de você ficar de biquíni Cadê, Júnior? Seu edredom? Tô gostando de você ficar de biquíni Eu só tô de biquíni Porque eu tô com calor Vem aqui, vai Agora meu calor já passou Não Você tá louca? Não, velho Tá calor Não tá calor Tá calor Não tá calor Tá calor Não tá calor Ferro O que? Meu biquíni abriu Como? Abriu atrás Amarra Amarra você Juro que abriu Consegui amarrar? Quer que eu sinta? Mano, é horrível de amarrar Quer ficar sem? Não, Júnior Por quê? Quer não É melhor Não, não é melhor É melhor já tá de biquíni? Não Já fica sem Júnior, para, velho Para, Júnior Não, agora você vai ficar assim Você tá de biquíni Ai, que isso Para 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 Não Para Não Para Para Mano, eu tava de biquíni Só porque eu tô com calor Mas aí você fica me provocando de biquíni Por quê? Só porque eu... Porque você tá de biquíni Ai, para Não Só porque eu coloquei biquíni É? Não É? Não é É Não é É sim Não é? Para Vai lá trancar a porta, então Para, 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 para Nossa, vai ficar doce Você prendeu certo? Não Se eu sair ele fora, eu vou sair daí Então vai com isso E a casa tá lotada Vai com isso Ó, vai aparecer tudo Gostosa, hein? Você tá muito safadinho, né? Ué, você que fica de biquíni na cama Meu, eu vou ficar de biquíni o quanto eu quiser Se eu quiser ficar a semana inteira Então não reclama A semana inteira de biquíni eu vou ficar Então não fica reclamando que eu tô safada Você que tá de biquíni Nossa, agora eu não posso mais usar biquíni Não Vem cá, véi Não, não Vem aqui Ah, vai tomar no... Ah, vai se fe... Mano, Rafaela Por que que você grava essas merda, véi? Eu odeio Você tava gravando isso Que sem noção Não vai postar Vai ficar aparecendo toda hora sua bunda Prolagem Mas vai ficar aparecendo sua bunda Ele coloca um tampadinho Nossa, Rafaela Pra que gravar essas coisas? Que chata Que chata você Caindo ainda E meu, gente Eu fiquei desesperada Meu biquíni real abriu atrás Ele não fechou direito Não sabia fechar Mas por que que você grava esse tipo de vídeo chato? Porque você faz comigo Fazer eu passar vergonha Agora é a tua vez Mas eu não faço assim, não Você faz muito mais apelado Para que você é escroto Olha as coisas que você quer ficar postando Ah, galera É isso, então Deixa muito like Deu certo Viu? Você ficar fazendo eu passar vergonha Porque eu morro de vergonha De fazer esses vídeos Agora eu tô fazendo você passar vergonha O troco Tá? Então é isso, galera Deu muito certo Um beijo pra vocês Tá ferrado Eu vou fazer mais Um beijo pra vocês